Oi, gente! Ontem eu mostrei pra vocês como é que eu tingia o papel pra fazer as forminhas, tá, gente? Inclusive, eu tenho técnica também pra engomar tudo. Aí, conforme for o pedido das pessoas, eu vou fazendo. Por quê, gente? Que minha finalidade aqui no YouTube é ensinar. Eu não tô trabalhando com forminha, com as máscaras. Então, assim, eu ensino pra vocês, pras pessoas ganharem dinheiro, tá? Quando tem coisa assim, muito raro, que eu recebo um pedido pra fazer máscara, pra fazer forminha, aí eu faço, tá? Mas eu não vivo de forminhas e nem de máscaras, tá, gente? Eu gosto muito é de ensinar, ajudar as pessoas a terem uma renda. Desde o começo do meu canal, eu sempre falei que meu intuito aqui é ensinar as donas de casa a ter uma renda extra, pra não ficarem dependentes. Então, é essa a minha finalidade aqui no YouTube, é, assim, de vários canais, de várias coisas que eu tenho postado. É ajudar as pessoas a trabalhar, a ter uma renda, se distrair, tá bom, gente? Então, aqui, olha, eu esquentei. Essa aqui é rosa, cinco pétalas conjugadas. Eu esquentei, tá, gente? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, ó, e nós vamos frisar cada pétala. Aí, ela vai ficar assim, ó, gente. Fica toda frisadinha, ó, tá? Aí, eu vou pra ela, eu vou precisar de três pétalas. Esse aqui que eu tô fazendo é com papel que eu ensinei ontem, papel manteiga, tá, gente? Que eu tingi ontem, então, eu tô ensinando a vocês a fazerem a forminha. Ó, gente. E eu vou ver, aproveitar aqui, isso aí pra vocês verem, que vocês podem fazer qualquer coisa, ó. Tentar frisar aqui a folha. Vou ver como é que vai ficar essa folha aqui frisada. Deixa eu ver aí. Ó, vai dar um movimento, tá vendo, gente? Aí, isso aqui eu peguei o papel crepom metálico, tá? Então, eu vou tentar fazer com essa aqui também. Aí, nós vamos tirar aqui, ó. Vamos pegar, intercalar. Aí, vamos fazer aqui, ó. Isso aqui é com papel sulfite, tá, gente? Ó. Aí, você vai fazer aqui. Quando é de forminha de papel, eu gosto de botar todo o material com o mesmo, com a mesma gramatura, tá, gente? Aí, eu vou fazer aqui, ó. 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 E sempre intercalando, tá, gente? Eu tenho um curso de aula gratuita na playlist, ensinando a fazer as forminhas. Olha aqui, ó. Aí, aqui, gente, se eu quiser aqui, ó. Eu já coloco isso aqui, ó. Tá? Eu faço as pétalas com essa dourada aqui, ó. Aí, eu coloco aqui. Tá, gente, ó. Aí, eu venho aqui com fundo de doce. Gente, esse negócio de ficar medindo fundo de doce, não sei o quê, não sei o quê. Gente, isso aqui é padrão, tá? A largura dele aqui é 3,5. A profundidade dele é 1 a 1,5. Então, não precisa ficar medindo, tá, gente? Não precisa ficar dando a medida. Por exemplo, a minha forminha pode ser diferente da tua, a minha, o meu frisador. Então, eu quero falar pra vocês o seguinte. Qualquer frisador, você vai fazer as tuas forminhas, tá? E depende, e eu ensino, eu tenho um curso que eu ensino falando, tá, gente? O modelo, igual essa aqui, olha, essa aqui é 5 pétalas. Então, eu aproveitei aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Bora, gente, ó. Aproveitei aqui o frisador dele e tirei o modelo, tá vendo? Então, assim que a pessoa tem que raciocinar e a pessoa tem que refletir. Sem contar que você pode estar no Google, assim, molde de forminhas, flores. Aí, com aquele molde, você vai fazer várias forminhas do teu agrado e deixar a forminha do seu jeitinho, parecida com você, esse é o diferencial. Por exemplo, até eu mesmo, eu posso fazer várias forminhas pra várias pessoas, mas nenhuma forminha vai ficar parecida com a outra, entendeu? Então, é isso que eu falo pra vocês. É só botar lá no Google, molde de forminha, molde de folha, molde de flores. E, através daquele molde, você vai fazer várias forminhas, tá bom, gente? É isso que eu queria falar pra vocês. Aí, aqui, agora, a gente coloca aqui, olha, no fundo de doce aqui, ó. Ó, vai apertando devagar pra não rasgar. E eu vou logo falar, se vocês quiserem também, tá, gente? Eu ensinando a engomar, apesar de que eu tenho aí no canal, na playlist, eu ensinando como é que engoma as forminhas, tudo. Aí, se vocês quiserem mais informação, vocês deixam aí que eu passo e informo pra vocês. Porque é muito difícil, gente, eu ficar comprando material, entendeu? Eu investi no material pra ajudar vocês e as pessoas não me dão visualização. As pessoas fazem pouco caso das forminhas, do artesanato que eu posto aqui, com o maior amor, com o maior carinho. Então, assim, e existe um gasto, entendeu, gente? Então, eu faço com o maior amor pra vocês. Mas eu tenho que ter um retorno, um carinho de vocês, que é a visualização e é curtindo o vídeo, tá bom? Porque se eu passar a ganhar, eu vou comprar mais material, eu posso ensinar muito mais coisas pra vocês. Olha, gente, esperar esfriar, ó. Olha que forminha mais linda, olha que forminha mais linda. Ó. Pra você ver que nem aqui embaixo ela fica suja, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Nem aqui embaixo ela fica suja, fica com cola, não fica, tá, gente? Qual é o segredo, Márcia? De não ficar aqui o fundo dela marcado com a cola. É colocar pouca cola, tá, gente? E tem que estar numa temperatura adequada. Tudo isso eu ensino no curso. Eu tenho um curso aí na playlist, curso de graça, tá, gente? Muitas pessoas cobram. Eu deixei aí na playlist um curso de graça, completo, desde a compra do material, até você embalar e ensino ainda vocês a venderem. Então, tá muito explicadinho esse curso que eu fiz. É só as pessoas começarem a valorizar o trabalho, entendeu? Que tá aí na internet, um trabalho muito bonito, com muito carinho. E vocês vão ver. Tá vendo, gente? Essa aqui é a forminha papel manteiga que eu tingi, tá? Pra você ver, olha, que fica linda. Linda, linda, linda. E sem contar que você vai tingir ela de acordo. E ela fica durinha, tá, gente? Ela fica durinha, ela não desmancha. E é uma forminha maravilhosa, um papel maravilhoso pra você trabalhar. E pra você também mandar pra fora essas forminhas. E eu ensino também como você vai embalar, pra você não amassar a tua forminha. Pra as pessoas não terem prejuízo. Tá bom, gente? E é que tal? Espero que vocês tenham gostado. Foi com muito amor, com muito carinho. E se vocês gostaram, gente, deixa o like. Porque eu tenho muitos modelos. Só que tem que eu não tô postando aqui. Porque eu tenho que comprar material. Eu tenho que investir, tá, gente? Então, assim, eu não acho justo eu ensinar e ainda ter que investir com material caro. Porque eu não trabalho com as forminhas, gente. O meu prazer é ensinar as pessoas as forminhas, tá? Eu só trabalho, o meu serviço, se alguém chegar pra mim e falar Márcia, você faz umas forminhas pro meu casamento? Com o maior amor, com o maior carinho, eu vou fazer, tá, gente? Mas eu não ganho, eu não vivo das forminhas, tá? E a minha intenção mesmo foi pra ajudar as pessoas. Tá bom, gente? Então, aqui tá, olha. Botei o papel, o metade, pra vocês verem que pode ser feito. Foi nesse molde aqui que eu fiz a folhagem, tá, gente? Então, pra você ver, ó. Essa mesma folhagem, eu também posso fazer aqui, pra vocês terem uma ideia, vários modelos de flores. Entendeu? Então, aqui tá. E fiz... Ah, gente, deixa eu... A menina me pediu, eu vou falar pra menina. Eu não sei se a Silvana... Deixa eu falar, querida. Ó, aqui tá o molde, o molde da folha. Daqui aqui, tem 14 centímetros, tá? Essa parte maior aqui, tem 11. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que moldar, fazer um quadrado, tá? E desenhar essa folha dentro de 14 centímetros, tá? E se você procurar na internet também, forminha de folha, molde de forminha de folha. Eles vão te dar o molde. É só você aumentar a tela em 14 centímetros e tirar o molde da folha. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu ensino até isso, como que vocês tiram moldes também, vários moldes. Tá bom, gente? Ó, beijo no coração. Fiquem com Deus. E aqui tá, gente, uma forminha linda, linda, linda pra vocês. Tchau, gente. E se gostou, deixa o joinha. Se inscreva no canal, tá bom? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.